Eu já tinha um ano e poucos meses de namoro quando eu e meu namorado decidimos comprar um pitbull. Antes de vocês falarem, ah, por que você não adotou um outro cachorrinho? Gente, a gente já tinha três cachorros, vira latinha, de rua, que são os amores. A gente sempre tratou eles com muito amor. O fato é que meu namorado sempre sonhou em ter um pitbull. Desde criança ele achava lindo e ele queria um. E essas coisas, não tem como adotar essa raça de cachorro, tem que ser realmente comprado. Então ele juntou o dinheiro e comprou o cachorro. Foi um amigo dele que falou que uma veterinária estava vendendo, porque ele tinha comprado um também. E levou eu e meu namorado lá. Quando a gente chegou, os cachorros maravilhosos, os pais, o macho e a fêmea, pedigree, a coisa mais linda do mundo. Eu peguei aquele bicho, aquela coisa linda, ele não tinha nem nome ainda, sabe? E o que acontece? O amigo do meu namorado e a veterinária começou a colocar na cabeça do meu namorado que ele tinha que cortar a orelha do pitbull antes dele crescer, que ele ia ficar muito bonito e tal. E eu meio que entrei em desespero, né? Porque eu, assim, é bonito, é bonito, gente. Mas, poxa, Deus faz os seres perfeitos, né? Então eu não achava legal cortar a orelha do cachorro. Mas meu namorado encucou com isso e falou que, beleza, que queria cortar. E a veterinária disse que fazia o procedimento. Porém, como agora é contra a lei, ela tinha que fazer isso de forma clandestina e ninguém podia saber. E que ela fazia esse procedimento na área da casa dela. Aí ele foi, marcou o dia e nós fomos. Foi o nosso e foi o amigo dele cortar a orelhinha do cachorrinho do amigo dele também, né? Quando nós chegamos lá na casa dela, a casa dela é bem grandona, tinha a maca, tinha tudo. A casa tava cheia de cocô e xixi de cachorro. Beleza, né? Aí, de repente, tinha uma caixa. Quando ela abriu a caixa, gente, tinha duas cobras lá dentro. E aí eu até peguei na mão e tal. Falei, caraca, fiz um vídeo. Beleza. Aí, vamos começar o procedimento. Primeiro, a hora que ela aplicou a injeção no cachorro, pro cachorro desmaiar, pra aplicar o soro, ela colocou o negócio na veia dele. Quando ela foi ligar no soro, assim, sabe? Conectar. Gente, a beiradinha do soro tava cheia de sangue seco. De outro cachorro. Eu fiquei morrendo de nojo, né? E morrendo de medo de, sei lá, vai que cachorro que tava lá tinha algum problema e tal. Ela, puf, encaixou. Beleza. Aí ela foi começar o procedimento de corte. O filho dela, de um mano e poucos meses, acordou. E sabe esses discos de criança andar na casa? Ela colocou o menino naquele disquinho e o menino pisava no xixi e pisava no lugar seco e pisava no xixi. E ele com a mamadeira na mão. E aí ele começou a mamar. E aí, de repente, ele colocou a mamadeira em cima da maca, onde ela tava cortando a orelha. E o procedimento é muito triste. Assim, aí ela pegou, veio, mediu o tamanho da orelha que ela queria. E o primeiro corte, eles cortam e depois eles queimam, né? Pra poder cicatrizar. Na hora que ela foi marcar a orelha do meu cachorro, ela marcou errado. Ela, opa, marcou errado, mas cortou a orelha dela, né? Aí ela foi, colocou mais pra cima e marcou certo. Aí ela foi, cortou, vai e passa um negócio que queima pra poder cicatrizar. Cicatrizou. Só que a orelhinha dele ficou machucada, ficou com um corte. E o meu namorado, como tava conversando com o amigo dele, não viu. O que que tinha acontecido? Eu vi, né? Mas eu fiquei quieta, eu fiquei calada. Ela tava com o meu cachorro lá na maca, não queria que piorasse a situação. Aí ela terminou, depois ela costurou, porque queima, depois costura. Aí coloca o negocinho na cabeça dele, né? Que daqui a pouco ele volta, começa a acordar e começa a coceir em tudo, aquele procedimento. Aí ela foi, desconectou o negocinho do soro. Eu peguei o meu cachorro no braço e o amigo do meu namorado trouxe o cachorrinho dele. E ela fez o mesmo procedimento, com o mesmo soro, com a mesma agulha, que enfiou no meu, enfiou no cachorrinho dele. Tipo, sem cuidado nenhum, sabe? E aí ela pegou, conectou, fez direitinho, fez o mesmo procedimento com o cachorro do cara, só que não machucou a orelhinha. Aí depois, quando nós fomos embora, detalhe, o namorado pagou caríssimo pra poder cortar. Quando nós fomos embora, por conta do cortezinho que ela fez errado, a orelhinha dele ficou torta. E ele falou, por que que a orelha dele tá assim? Falei, você não sabe? Ela cortou errado a orelha. Falei, assim, que horas? Falei, você tava de costas, tinha que ter visto o que ela tava fazendo pra você poder, pelo menos, falar alguma coisa, porque não tem como discutir com ela agora. Ele, eu vou ligar pra ela, falei, vai ligar pra ela e vai fazer o quê? Ela fez isso de forma clandestina, não tem como você fazer nada, não tem como você fazer nada. E aí, a orelhinha dele infeccionou, entendeu? E ela só falou o remédio que tinha que passar, que era rifocina. Mas, tipo, não tinha outro remédio. Não podia levar ele numa veterinária, não podia levar ele em lugar nenhum. Ele deu febre. Por quê? Porque tudo foi de forma clandestina, era contra a lei. E o meu namorado poderia pagar uma multa. Caso ele fosse denunciado, entendeu? Porque ele que ficaria responsável por ter levado o cachorro numa veterinária. Então, a gente teve que levar ele num pet shop e falar que comprou ele daquele jeito. E aí, os caras começaram a perguntar de quem que ele tinha comprado. E ele falou que foi um amigo dele que levou pra ele, que ele tinha que pegar informação. Sabe aquele tanto de mentira, aquele tanto de coisa? Enfim, o que eu quero dizer é que eu sei que é bonito um pitbull de orelha cortada. Eu sei que é agradável e é questão de vaidade, sabe? A gente, às vezes, quer mesmo tirar uma parte do nosso corpo pra ficar bonito. Mas o cachorro é feito... A orelhinha do cachorro é feita pra proteger ele. Então, ele teve muita dor de ouvido. Toda vez que tomava banho, doía, entrava água no ouvido dele. Ele ficava chorando. Era triste, era doloroso. Principalmente pra mim, que não queria que tivesse cortado, né? Hoje ele é grande, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele tem uma cara perfeita. Só que eu ainda venho fazer esse vídeo pra falar pra vocês que mesmo se vocês comprarem o pitbull, não tira a orelhinha do cachorro de vocês, não. Deixa a orelhinha lá. Faz parte da cabeça, da proteção, de tudo isso. E também tem um amigo meu que tem dois pitbulls. E ele é do Rio de Janeiro também. E o que que acontece? O macho, ele não cortou a orelha, a fêmea ele cortou. Todas as vezes que ele vai na praia, ele vai à praia, o cachorro dele, que tem a orelhinha, entra no mar, brinca na areia, rola, faz tudo isso. Ele vai, gente, se vocês verem, aquele cachorro, ele entra na água, ele pega onda e volta. É a coisa mais linda de se ver. Enquanto a fêmea, que tem a orelhinha cortada, ela não consegue entrar no mar. Por quê? Porque o mar tem uma pressão de água muito forte e entra dentro do ouvido dela. E ela já teve, já tentou entrar no mar uma vez quando era pequena. Ela teve um problema muito forte de ouvido e hoje ela tem trauma, ela não entra no mar. E é triste de ver ele lá, tomando banho, feito garoto de panema, enquanto a cachorrinha tem que ficar lá só olhando pra ele. Então não façam isso com o animalzinho de vocês não, tá bom? Oi, my cats, tudo bem com vocês? Bom, eu falo no vídeo pra vocês não fazerem, mas é a escolha de vocês. Se vocês quiserem, vocês fazem, se vocês não fazem. Mas saiba que sempre é de forma clandestina. Se der algum problema, o veterinário não vai se responsabilizar, entendeu? É perigoso e também é crime, né? Perante a lei, não pode realmente fazer esse tipo de procedimento em cachorros. Eu trouxe essa história, por quê? Porque eu amo os animais, porque eu acho incrível o dom que os animais têm com o ser humano, o melhor amigo do homem. Eles são carinhosos, bondosos. E quando você tira uma parte dele, você tá prejudicando ele. O mesmo que tirar o rabo, entendeu? O rabo faz parte do cachorro. Ele tem que balançar o rabinho, entendeu? Muda completamente a postura, a forma de andar e a forma dele se expressar na felicidade quando você corta um rabo. Então, qualquer parte que você for tirar do seu animal, primeiro procura pelo menos saber quais são as prejudicações que esse cachorro pode ter, o que você tá tirando dele, além de uma coisa que vai deixar ele bonito. Porque a maioria das pessoas fazem isso por vaidade, pra deixar o cachorro bonito. Mas não sabe o quanto esse cachorro vem a sofrer faltando numa parte do corpo dele. Você tem cachorro? Você já cortou alguma parte do seu cachorro? Já aconteceu algum tipo de procedimento que não deu certo quando você foi fazer esse tipo de cirurgia? Me manda sua história também sobre cachorrinhos, animais, gatinhos, que eu quero trazer aqui também. Deixa nos comentários o que você achou dessa história, se você tem algum cachorro que tem também a orelhinha cortada, o rabinho cortado. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.